Vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for... Cruzeiro 98 Ô Vagninho, ele puxa, ninguém a gente... Que é isso? Que calcanhar, ali na granja, Thiago! Gol, 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 gol! Cruzaram, cabuloso Tiago, Tiago Chupa torcedor que pediu Edu Chupa torcedor, tá vendo? Tiago, Tiago, tá aí o garoto Marcando o seu gol Eu vou te falar, e eu falei Vai marcar o golzinho, viu? Tá aí, Tiago abrindo o placar Escoletinhas, ô A jogada pelo lado esquerdo Com o Vagninho, o Ronaldo de pé Aplaude o Tiago, hein? A jogada individual do Vagninho O toque de calcanhar E o cruzamento do Rafael, que coisa absurda O Tiago Como manda um pouco a Misanove Entrou no meio da defesa E agora, ele cumprimenta o Pessolano Que bate palmas pro jogador Do Cruzeiro, e agora, hein Guilherme? E agora, enquanto o goleirão Gustavo chora Tiago vai pra galera e comemora Feroz Feroz Como é feroz O camisa 18 do Cruzeiro Fenomenal 1 a 0 pra Raposa Aqui no Independência Merecidíssimo Vem mais Cruzeiro Cruzeiro 98 Na verdade João Paulo Tocou Vagninho Cruzamento Na grande área Olha o gol Tinta pra Raposa Gol, 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 gol Gol Machado O verão cabuloso Machado Felipe Machado Em cabidão Felipe Machado Tava curioso pra ver o Machado Tava curioso pra ver o Machado esse ano Tava bem curioso pra ver o Machado aí jogando Isso, é o cabidão Tá aí Ele que falou muito, muito bem do Machado E tá aí comemorando o gol do Machado agora Tá aí Em espoletinhas o Machado fazendo o segundo E se emocionou o Felipe Machado Ele que ficou parado por praticamente uma temporada inteira Saiu do Cruzeiro Voltou Agora a bola lá na linha de fundo O cruzamento, hein Que categoria desse menino, hein Que categoria desse jogador do Cruzeiro Chamado Vagninho O cruzamento na área Ela sobrou pra ele o Felipe Machado, hein E agora, Guilherme E agora Enquanto o goleirão da URT chora Felipe Machado vai pra galera e comemora Feroz Feroz Como é feroz O camisa de número 23 do Cruzeiro É o Cruzeiro Federado ou não Não tá querendo nem saber, meu filho Tá ganhando Dá o URT por 2 a 0 aos 12 do segundo tempo Aqui na Arena Independência Simbora, Cruzeiro Lil Vagninho 98 Puto Gregar, Dani, Edu, 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 Edu! Go, 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 go! Go, 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 go! Cruzeiro Quem? 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 Edu? Edu! Edu, 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 caralho! Demais Edu, Edu, o mais focado, espetacular de novo, de novo, maquininho, ele fez o toque, fez o saque, na linha, o fundo, com o ramento, que fez com o João Paulo, mas de qualquer forma, ele chegou em um dia, que é o primeiro, Edu, mas só mais contra o Cabo Ouro, é isso, coletinha, amor. Mas antes de hoje, coletinha, se tem gol do Edu, tem vinhetinha. Cruzeiro, Edu, gol do Cruzeirão, explode coração. Edu, gol do Cruzeirão, explode coração. Edu, gol do Cruzeirão, explode coração. Cruzeirão, esse Edu é foda, cara. Edu! E agora, e agora, enquanto o goleirão da URT chora, Edu vai pra galera e comemora o Feroz. Feroz, Guilherme, como é feroz o Camisa 99 do Cruzeirão. É o Edu fazendo o terceiro do Cruzeiro pra cima da URT. É, neguinho, pode começar a preparar com respeito, tá voltando, hein. O Edu entrou e já brocou o Cruzeiro. Um, dois, três. O RT não tem nada. Ó, Nacife, você é gênio. Muito obrigado pela vinhetinha do Edu. Tamo junto, simbora, Cruzeiro! Aê, o Cruzeiro. Cruzeiro 98. E aí, oi, oi, oi! Tchau, tchau.